Vinícius, nós estamos aqui na Rua Luiz Paiva com Rua Galdêncio Guacelli. Olha os tamanhos das crateras que tem aqui. Um trabalho mal feito, que abandonaram aqui. É um remendo que fizeram e que deixaram desse jeito. O pessoal daqui já falou com o vice-prefeito, o senhor Pedro Griso, já falou com diversos vereadores e nada foi resolvido. Eles não conseguiram tapar esse buraco. Já faz aniversário, diz que já tem quase um ano que esse buraco está aqui. Essa cratera imensa, se um carro cair aqui, uma moto, a pessoa vai ter, felizmente, graves. Se for um veículo, vai acabar com o seu veículo. Olha a situação. Enquanto eu estava por aqui, diversas pessoas que passaram com o carro aqui falaram a respeito disso aqui e a falta de providência do poder público. É o absurdo, hein? Rua Luiz Paiva com Rua Galdêncio Guacelli, aqui na Vila Assis.